Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço de fita de gurgurão. Nós vamos precisar como material para esta parte do laço, quer dizer, o laço vai ser dois pedaços de 20 cm por 4 de largura. Aqui, a fita zigue-zague é o mesmo tamanho, 20 cm, dois pedaços, que a largura é esta. Eu coloquei uma fininha, mas vocês colocam a que vocês tiverem. Para as pétalas, são 12 quadrados de 5 de cada lado que fica o quadrado. Para vocês medirem a mesma fita de 4 cm, vocês dobram e, olha, e formam um quadrado. Vocês cortam esse quadrado que é para fazer as pétalas, como eu mostrei na vídeo. Um pedaço para o centro aqui, 2 cm por 3, e uma peça para o centro, fogo, que é para queimar ao redor uma vela, é melhor uma vela que um isqueiro, e cola quente agulha e linha, ficando assim. E também uma banda, dependendo do que vocês queiram fazer. Aqui, eu estou botando a banda, mas vocês podem botar em uma base para vivela ou para gigolé, ficando assim. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto